Vamos ver agora as informações do tempo. Quem já está aqui para conversar com a gente é o Tiago Schoia. Você está, tenho certeza que você está pensando agora. Cadê a chuva, né? Estou tudo escuro na zona sul de São Paulo? Veio água em algum lugar no meu bairro, não. Então, bom dia para você, Manoli. Boa dica. Até já, Tiago. Bom, agora 5 horas e 45 minutos. Você acabou de chegar no Hora 1, quer saber as informações do tempo? Por isso, Tiago já está aqui. Tiago, previsão para hoje? Vamos lá, então, Manolísio. Vamos. Vou dar uma pincelada aqui rapidinho, está no que a gente vai falar agora.